A Mulher Tem homem que é casado, despreza sua mulher Vai dormir no cabaré, chega sem nenhum cruzado Em todo canto danado, chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro e que é dono do mundo Quanto sofre nesse mundo, a mulher desse mater Olha o meu compadre gênio, que vem lá na cabaceira Lá tem cachaça lanceira, toda hora e todo dia Desconhece a freguesia, acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro, bebão vagabundo Quando sofre nesse mundo, a mulher e o mandolê E já visei lá em casa, falei pra minha mulher No dia que eu morrer, ela sabe como é Coloque em meu caixão, 40 litros de 10 Uma grade de cerveja, um punhado de mulher Eu quero ser enterrado lá no meio do cavaré E tão dizendo noite e dia, você pode botar fé A banda que tá chegando, essa é cheia de mulher Isso é Magno Silva, escute aí como é Tem cachaça e cantoria, é só dizer onde é Se tiver mulher bonita, vou ligar, vou até E fala pra um amigo barão Que bebe fria todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra se esquentar Começa a se apaixonar Bebe ou outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar Nem a conta quer pagar Oh meu saqueiro Isso é Magno Silva, cantando Raquel Jardim do Júnior E pode beber